Alô amigos do AU, estamos chegando na mega loja do Brás. Por que nós estamos chegando por aqui? Porque estamos vivendo a semana do dia dos pais. Quem nos recebe como sempre é a Silvana. Tudo bem com você Silvana? Tudo bem agora meninas, voltei para as meninas que estavam me esperando. Meninas, voltei, vou sair de férias, mas já estou na loja de volta. Então quero convidar todos vocês, o Júlio, que está aqui sempre dia de novidades, dia de promoção, né Júlio? Isso. Está presente aqui conosco. E tem bastante novidade, né? Temos, a gente hoje vai mostrar mais a parte masculina. Então gente, temos bastante coisa no setor masculino, a gente tem muita variedade. Então a gente vai, vou tentar resumir para vocês aqui no início um pouquinho de tudo que a gente tem para mostrar para vocês. Não tem papai sem presente. Não tem papai sem presente, gente. Olha, eu vou mostrar para vocês camisetas, 5 por 100 reais, 20 reais já de início, assim. Já entregando o ouro para vocês. Mas continue para vocês verem quais os modelos. Temos calção masculino por 40 reais, calça jeans 60 reais. Então vem com a gente que você vai encontrar o presente certo para o seu pai. Se ainda não encontrou, traz o papai junto. Pode trazer, a gente vai estar atendendo no final de semana, no sábado e domingo também. E pode trazer ele para ele vir escolher, ou se quiser fazer surpresa, ou mesmo se quiser trocar no dia dos pais, pode trazer aqui que a gente vai estar efetuando a troca, tá bom? Então, e tem muita mamãe também que faz o papel de papai, né? Claro, tem as mamães que fazem o papel de papai. E a gente tem também as calça jeans para as mamães, também por 60 reais. Então, são vários modelinhos que a gente recebeu. A gente está recebendo agora. As meninas, às vezes, vêm, compram, mas já estão cansadas de mudar um pouquinho. Então a gente está trazendo novidades, está trazendo modelos diferenciados. São calça jeans com zíper aqui. São detalhezinhos que mudam e fazem toda a diferença, né? Fazem aquele look bem bacana. Olha só, com zíperzinho, botões. Então a gente tem, assim, esse outro modelinho também que a gente vendeu super bem. E são três botões ali em cima para as meninas, então, cheias de novidades de calça jeans. Mas, e também temos blusinhas do outro lado, então, ali que depois o Júlio dá uma passadinha, qualquer coisa. Ou me chama lá no Hades que eu mando para vocês. Vão focar um pouquinho mais no masculino, que são as bermudas. Gente, bermuda jeans com elastano, assim, que elas estão por R$40,00. Então, somente até domingo, R$40,00 vários modelinhos, assim. Calça jeans eu tenho elas até o tamanho 46, fica R$40,00. Ou até o tamanho 52, R$45,00, ó. Então são vários modelos. Eu não consigo mostrar todos para vocês, mas tem mais claro, para o pai que gosta mais tradicional, eu tenho os modelinhos assim, ó. Eles têm elastano para não ficar desconfortável. A gente também trabalha com teleentrega. Então, qualquer coisa, eu faço um videozinho médio lá do pai, me manda a medida. E a gente vai te auxiliar, o papai não vai ficar sem presente. Outra grande promoção que ainda dá tempo, né? Que como os dias agora estão esfriando. A gente vai lançar agora, exclusivo, viu, Júlio? Agora, com você, a promoção das jaquetas. Você sabe que as jaquetas que a gente tinha aqui, estava vendendo elas a R$240,00. Depois baixou lá para R$230,00 agora, só até domingo. Pessoal, do tamanho P até o GG, são jaquetas foradas. Jaquetas com fone de ouvido, por apenas R$180,00. Baixou mais ainda o preço? Baixou a liquidação, né? Para quem estava esperando, né? Pessoal, quem estava esperando. Se na megalagem do braço, os preços já eram baixos antes, agora vai ficar melhor ainda. Então, R$180,00 as jaquetas masculinas, do P ao GG, tá? Então, qualquer modelo delas, R$180,00 só até domingo. Então, são vários modelinhos que vai ter mais frio por aí. Pensa no homem feliz ganhar uma jaqueta assim, hein? Pensa, o papai ali, ó, com uma jaquetinha nova, super quentinho. Ah, mas está no final do inverno, mas no ano que vem, né? Sim, sim. Vamos ter muitos invernos com os pais, né? Não vai ter só agora. Verdade. Vai ter muitos invernos ali para frente com os nossos pais. Então, vale a pena investir numa jaquetinha para ele. Tem vários modelos, várias cores. Vários modelinhos, bastante modelo, ó. E as calça jeans masculina, que é o grande sucesso de vendas. Os pais nunca precisam, né? É. As meninas, as filhas, pai, não, não precisa. Vai, precisa sim. Aquela calça surrada, tá lá, batida, joga fora. Diz para ele, ó, pai, vou lhe dar uma calça jeans. Pensa, deixar. Eles dizem que não precisa, mas no fundo eles precisam sim, tá? Então vai para o maridão, olha só que presente bonito. Calça da Lacoste, tá? Com elastano. Por apenas 60 reais. Eu tenho vários modelinhos, elas mais escuras. Tenho rasgadinhas, assim, para os pais mais modernos. Mais pop. É. Tem pai, tem todo o estilo, né? Tenho essas mais tradicionais. Agora tem os pais que eles são mais caretas. Ah, eu não gosto de muito detalhe. A gente tem também vários modelinhos por apenas 60 reais. Então qualquer modelo, repetindo, gente, qualquer modelo de calça jeans da loja. E a mega loja do Brás aqui na Rua Silveira Martins trabalha, inclusive, no domingo, né? Trabalha, isso. Esse domingo a gente vai estar atendendo na parte da tarde, né? Ele vai estar atendendo na parte da tarde. Então dá para trazer o pai, se não servir, se vier antes, para garantir, né? Se vier antes... Depois do churrasco, sai dar uma passeadinha. Isso, aproveita para fazer aquele passeio com o papai, tá? Vários modelos aqui, 60 reais os calçadinhos. Bonés, eu tenho vários modelos por 30 reais. Calça jogger. Eu tenho essas três cores aqui. Por 60 reais, para os pais que gostam dela mais afunelada embaixo, assim. 60 reais, gente. É um preço bem bacana. Então eu tenho elas até o GG. Calça de moletom, para o pai ficar confortável, por 55 reais. É um moletom... Gente, é um preço bem bacana. Então não tem desculpa para não dar presente para o pai. Para o pai mais exigente, né? Que sempre tem aquele pai que gosta mais moderno. Chegou as camisas peruanas. Camisa importada. São camisas que mudam de cor, Júlio. Como mudam de cor? Muda de cor. Essa camisa aqui, ele vai no sol, ela muda de cor. Ou aqui, esquenta ela com um avião aqui, ela muda de cor. Ela fica toda colorida. É verdade. Essa aqui a gente dá garantia. E ela muda de cor só aqui, tá? Porque na lavagem ela não perde cor. Que é um tecido peruano. Olha só, ele é bem resistente. Ela é importada. E por apenas 50 reais. Então, chega daquela... Mudar de cor a camisa é só aqui, ó. No detalhe. Aqui não. Aqui ninguém gosta que muda de cor, né? Ela é só e só no detalhe. Então aqui ela não vai ficar aquele preto desbotado. Porque ela é uma camisa importada. Por 50 reais. Então, eu tenho vários modelos dela, ó. Essa... Essa... Esses detalhes, assim, ele não cai, não perde... Não perde cor, nada. Então, ela é um tecido muito bom. Essas aqui... E quanto uma camisa assim? Só 50 reais, gente. Cinquentinha? Cinquentinha. Ah, o pai merece. Se o pai merece, olha só. Tem as meninas que dizem... Ah, o pai esse ano... O dia vagou hoje. Agora é a hora de ver. Às vezes, dia das crianças, os pais. Chegam aqui, o filho não se comportou. Se o pai se comportou, o pai sempre merece, né? Então, merece uma camisa assim, importada. Olha só. Linda. Maridão. Para o sogro. Para o tio. Assistir essa live e escolher já, né? Isso. Dá para acertar. Dá. Dá para acertar. Me chama lá no Ates, que a gente passa, ela entrega também no 99309987. Esses modelinhos aqui. Ah, mas eu procuro alguma coisa mais em conta. Gente, não aumentou o preço, tá? A gente sempre está atrás de novidades. Então, a gente trouxe essas camisas aqui, que são novidades. Mas a gente... As mais antigas e os outros modelinhos também em comum, que também não deixa de ser super estilosa. Estilosa, olha só. Por R$25,00. 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 Essas aqui, promoção, né? Até o dia dos pais, dá para renovar o roupeiro do pai. Tira aquelas camisas lá que já estão batidas. Troca. Dá para levar R$5,00. R$5,00. R$5,00 por R$100,00. Então, esses modelinhos aqui, dá para levar R$5,00 por R$100,00. Bem tranquilo. Dá para dar uma para o pai, uma para o sogro, uma para o tio. Sempre tem alguém para presentear, né? E estamos mostrando o que tem aqui na loja, na mega loja do Brás. A loja que conquistou a confiança do grande público em Eregim. Graças a Deus, né? Isso. Quantos e quantos clientes, né? Muita gente tem o pessoal que vende fora. Como eu estava comentando, tem clientes que procuram muito a loja. Eles se esforçam. Pessoal que mora longe em Torreira. Eu sei que é complicado o nosso endereço. A Silveira Martins, em 614, eu sempre explico. Mas, às vezes, eu me explico e complico mais. Mas, quando eles me acham, eles ficam super felizes. Ai, senhor, eu te achei. E isso é gratificante para nós. Porque os clientes que nos procuram, que dão prioridade para a gente. E que vêm e fidelizam e recomendam para os amigos. A gente fica super contente. E a gente sempre tenta fazer pelo melhor. Atender o melhor. Trazer os melhores produtos com os melhores preços para vocês. Então, a gente sempre vai e busca com todo carinho os melhores produtos. Já temos um ano. Já estamos um ano aí. Com o Júlio também, né? Júlio já faz um ano aí. Verdade. Temos na Lida. Nós estabelecemos uma relação de confiança com o grande público, né? Verdade. O que a gente mostra aqui e fala é a pura realidade. Verdade. Ele sempre nos auxiliando também para mostrar. Porque ele começou com a gente, gente, desde quando a loja tinha muito pouco. Então, agora a gente continua no mesmo espaço para manter o nosso público bem atualizado. Então, a gente continua no mesmo espaço, mas dobrou, multitriplicou a quantidade de produtos. Então, por isso que a gente tenta mostrar um pouco de cada. É preços incríveis. Olha só. Jaqueta corta-vento. R$55,00. Gente, esse preço a gente está desde quando começou. R$55,00. R$55,00. Olha só uma jaqueta. Corta-vento. Olha só um dia como hoje é chuvoso para o pai. Então, a gente dá para comprar bastante coisa. Está fácil de se vestir bem. Essa é a realidade, né? Está fácil. Olha só. Essa jaqueta aqui é muito boa. Essa aqui tu usa até no verão, vai para a praia. Usa R$55,00. Masculino, feminino, infantil, R$50,00. Então, são jaquetas corta-vento por R$55,00. Esse preço só na mega loja do Brás. Lembrando que a gente aceita cartão, consegue parcelar as compras acima de R$200,00 em até duas vezes. Ou em mais vezes com uma taxinha. Duas vezes sem juros. Moletons eu tenho por R$90,00. Então, eu tenho vários moletons. Várias cores para todos os modelos. O bom é vir com o tempo aqui, né? Tem que vir com o tempo. As meninas sabem que às vezes elas veem... Ninguém consegue sair daqui rapidinho. Então, porque é muita coisa. Dá uma passada ali, Júlio, no verão que a gente recebeu. Os shorts masculinos. A partir de R$30,00. No máximo, o valor máximo ali é R$50,00. Então, são vários shorts, vários modelinhos que a gente recebeu essa semana. Então, gente, R$30,00 pega ali e uma camiseta, já dá R$50,00. Então, dá bem tranquilo para dar aquele presente para o pai. R$55,00. Um short e uma camiseta. O pai merece, né? As mochilas, Júlio. Precisa dar uma passadinha aqui. Não tem pai sem presente domingo, né? Não tem pai sem presente. Isso ali, olha só quanto... Não tem muitas opções. Eu vou... Ah, camisa polo, gente. É a mais pedida. Ano passado, a gente vendeu muito camisa polo. E é o dia do pai, né? Domingão, botar aquela camiseta polo. Para se diferenciar um pouco. Olha só, vários modelos. Cores bonitas, né? Diferentes. E, gente, uma coisa que a gente recebeu de... Olha só, para os pais mais cheinhos, ó. A gente tem ela até o tamanho G5. Então, elas são bem grandes. Olha só, essa aqui é um tamanho 3. E eu tenho ela até o tamanho G5, tá? Então, no tamanho P ao GG, elas ficam R$29,99. Nos tamanhos maiores, G1, G2, G3, daí elas variam até R$45,00. Tá? Então, tenho várias cores, vários modelos. Se tu quiser dar uma passadinha aqui na loja, no chame. Que a gente auxilia sempre vocês. Que a gente sabe que não é fácil. Tem para todo mundo. Tem para todo mundo. As camisas, assim, de gola. Então, gente, é só vir, tá? Só vir agora. O horário de atendimento nosso, lembrando, é de segunda a sábado. Das 8 da manhã às 6 da tarde. Sem fechar ao meio-dia. E no domingo, sempre na parte da tarde. Convido a todos para curtir a página Mega Loja do Brás, da Rua Silveira Martins 614. Tá? Então, curta a página lá, que a gente está sempre compartilhando novidades, promoções. Só falta agora falar para vocês, mostrar um pouco dos tênis, tá? Vou mostrar esses modelinhos ali para vocês. De hoje. Aproveitar o que o Júlio está passando aqui. Dão uma olhada no infantil. Qualquer coisa, me chama lá no WhatsApp. Os tênis, gente. A gente está recebendo amanhã mais modelinhos de tênis que não deu tempo de receber antes. Mas amanhã eu estou recebendo muita novidade no setor masculino. Lembrando que aqui na Mega Loja do Brás, o preço dos tênis é 60 ou 70 reais. O único que a gente tem de preço diferenciado é os 12 molas, tá? Esse, a gente tem ele por 110. Então, o pai que já estava lá cobiçando 12 molas, está ali ele por 110 reais. Os demais modelos, então, eu tenho vários outros modelos. O tênis do pai está surrado, está lá. Troca, faz uma surpresinha. Vai lá, olha o tamanho, chega lá disfarçadamente na casa do pai. Olha o tamanho do tênis e vem aqui, compra. O que vale a intenção. Depois que ele está comprado, eles vão aceitar. Gente, esse é o modelinho 12 molas. Que o pai, às vezes, estava procurando e não encontra. Esse é o único modelinho que eu tenho na loja por 110 reais. Então, o pai que está procurando, então, dá aquele baita presente para ele. Então, escolhe o 12 molas. Outros preços mais em conta eu tenho. Aquele é o único de 110. O restante dos modelos que eu tenho na loja, tudo a partir de 60 reais. Os masculinos, 60 ou 70. Não tem o maior que isso. Só aquele lá, 12 molas, 110. O resto é tudo 60 ou 70 reais. Então, eu estou recebendo mais modelinhos ainda amanhã. Então, amanhã, além desses modelos que vocês estão vendo aqui. Amanhã, eu estou recebendo mais modelinhos de tênis. Tênis para caminhada. Gente, super confortável. Eu tenho esse modelinho aqui, que é mais sapatênis. Tenho esses Mizuno por 70 reais. Então, qualquer um 60 ou 70. Ficou na dúvida? Quer consultar a numeração? 9930-9987. Femininos também eu tenho. A partir de 50, 60 e 70. Camisa de time. Mudando aqui. Camisa de time, 30 reais do Brasil. Que agora, esse ano de Copa, um baita presente para o pai. Camisa do Inter e do Grêmio. Eu recebi reposição delas. Por 30 reais as camisas de time. Qualquer uma aqui do Inter e do Grêmio. Gente, eu quero desejar a todos vocês um grande abraço. Um feliz dia dos pais a todos. Reforçando, gente, que a gente fica na Silveira Martins 614. Descendo a Avenida 7. Tu vira na caixa à direita. Depois tu só vira à esquerda. Então, ouvindo pela Praça dos Bombeiros. Desce a Rua do Sicredi. Vira à direita. Bem no topo. Então, não tem eiro. O nosso Brasil é o único. Já faz um ano aqui na cidade que a gente está. Então, é a única loja nossa. Então, dá uma passadinha aqui. Eu quero deixar um abraço para todos. Dá um feliz dia dos pais para vocês. Júlio também, antecipadamente. E para todos os pais. Para o meu também. E para todos os pais. E que sejam muito felizes. Curtam com a família. Um grande abraço a todos. E se precisar, dá uma passadinha na loja no domingo ainda. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Eu aguardo vocês.